Quais são as características, então, de um modelo escalável? E daí a gente vai falar sobre o Netflix, sobre o Uber, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o modelo de negócio deles. Então, a primeira delas, é o que a gente mais frisou aqui, que é aumentar faturamento sem aumentar custos proporcionalmente. Pode aumentar um pouco dos custos, mas ele não pode ser proporcional. Essa é a primeira característica óbvia. Mas outras são que normalmente possuem um alto custo de produção e desenvolvimento inicial, mas depois tu consegue vender essa solução pra muita gente. E aí, quando a gente tá falando em infoproduto, também vale um adendo. Porque daí a pessoa pensa assim, tá, mas produzir um e-book, um curso, não vou ter um custo alto de produção inicial. Tu pode encarar dessa forma, como sendo um custo baixo se tu comparar a um desenvolvimento de software, por exemplo. Mas, tu vai ter um custo mais alto no início do que depois. Esse é o lance, né? Tu vai ter um custo mais alto agora pra produzir esse curso, daqui a pouco gravar, editar, mesmo que tu faça tudo, não interessa? Mesmo que tu faça tudo, tu vai ter um... despender muitas das tuas horas, as tuas horas valem dinheiro pra fazer esse produto. E depois, tu vai pensar só em processos de venda, de marketing, coisa. Não vai precisar ampliar teus custos pra ficar vendendo ele. E a mesma coisa quando a gente desenvolve uma plataforma, um software, tu tem um alto custo no início, um jogo, né? Os caras gastam ali milhões pra fazer um jogo, e depois eles, pum, eles vendem isso aqui pro mundo inteiro. Então, essa é outra característica interessante. E uma outra característica são processos automatizados, né? Que é tu deixar os processos cada vez mais... Simplificar eles e conseguir automatizar. Ou seja, eu posso usar cada vez mais a tecnologia ao meu favor, né? Eu posso cada vez usar mais a parte de tecnologia pra que eu consiga ter menos pessoas tendo que atuar ali dentro. Então, se eu tenho menos pessoas envolvidas no processo, que eu consigo automatizar mais esse processo e consigo ganhar melhor nesse modelo de escalabilidade. Então, que nem a gente falou, se daqui a pouco eu tenho que dar suporte pessoal, um a um, pra todo mundo que entra, não é escalável. Mais que a pessoa do suporte atenda mil pessoas, ela vai ter que atender todo mundo que entra. Agora, se eu consigo ter uma ferramenta automática que as pessoas olham treinamentos em vídeos, se elas conseguem fazer buscas, né? Pelas perguntas, que nem o Facebook tem um baita central de ajuda lá que faz qualquer pergunta, ele te lança um artigo respondendo. Isso é uma maneira de automatizar todo esse processo de suporte. E aí, eu preciso ter muito menos gente pra atender um ou outro caso muito mais específico, né? Que quanto menos depender do homem, mais escalável é, né? Exatamente. Faz sentido. Menos envolver pessoas. Porque daí tu não tá vendendo as horas delas, né? Antes tu falou, né? Um pintor que vende as suas horas, vai ter um limite, tarará. E mesmo que ele tenha uma equipe, ele tá vendendo as horas da equipe. Então, sempre que eu estiver vendendo a hora de alguém, não é um modelo escalável. Vamos ver o que o Gabriel comentou ali, ó. Que o e-book em si tem um custo baixo, mas o conhecimento prévio pra isso pode ter tido um custo alto. Exatamente. Tem que ser considerado. Pra tu fazer um e-book de 47 reais, 97 reais, o quanto tu investiu pra adquirir todo esse conhecimento pra montar esse e-book. Então, realmente, ele tem um start ali muito pesado em questão de envolvimento financeiro que teve que ter, né? Pra gerar tudo isso. E depois tu consegue deixar isso empacotado e ganhar a escala na venda, né? Outra coisa, daí, mais falando das características, daí, talvez com relação a franquias, que é a replicabilidade, que o Fábio comentou isso antes, né? Uma característica que a gente precisa replicar aquilo ali. Franquias é muito isso, né? Eu monto um processo que é automatizado o máximo possível, envolvendo menos pessoas possível, e eu consigo replicar esse processo muito fácil. pra outras localidades, outras pessoas fazerem da mesma forma. Então, se ele é replicável, ele me ajuda também a eu ganhar escala. Mas isso no modelo de franquia. Capacidade de expansão pra novos mercados, também a gente falou, né? Então, não adianta eu montar algo muito bom, escalável, num nicho super pequeno. Porque ele vai bater o teto muito rápido e daí? Morreu, né? Eu não consigo mais abrir, consigo mais crescer. Então, ele precisa estar... Ser possível de expandir pra novos mercados. Ou seja, mesmo que seja um nicho aqui, daqui a pouco eu tenho escala mundial. Eu posso abrir pra outros lugares no mundo. Mas daqui a pouco eu faço um negócio que é muito específico aqui no Brasil. Sei lá, alguma coisa na área jurídica. Que daí as leis de cada país mudam completamente. Então, se eu fizer um negócio pra cá, talvez eu não consiga mais transferir isso aqui pra outros lugares. Então, eu vou ficar preso aqui no Brasil. Aí eu tenho que analisar. Será que só o nicho daqui é o suficiente? Então, é mais ou menos essa a ideia. A gente tem que pensar em expansão pra novos mercados. Sendo que posso expandir para outros nichos ou ficar no mesmo nicho, mas expandir globalmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho